Oi, Cleusa! Tá muito embaçado por aí? Eu acho que é fumaça do fogão a lenha. Brincadeira, não é isso não. Gente, vamos ver se a gente consegue fazer. Eu vou ter que repetir aqui o beijo, a mensagem que eu fiquei de mandar, que a moça me pediu. Boa noite pra vocês todas. Enquanto aquelas 130 e tantas pessoas retornam, eu vou dando meus boas noites e mando um recadinho para a comunidade São Vicente Palotti. Eu esqueci o nome da cidade, mas tudo bem, não importa. A moça se chama Laura Camargo. Tá aqui, ó. Colinha anotada. Boa noite, Maristela, Lúcia, Alessandra. Eu quero que volte aquelas cento e tantas. Vamos lá, gente. Bom, eu falei que eu voltaria em cinco minutos e voltei um pouquinho antes. Pois é, de beijo, isso continua embaçado. Mas eu limpei as câmeras, deixei tudo limpinho, bonitinho, mas não desanuviou. Boa noite, Roberto. Boa noite, Rosa. Boa noite, Silvana. Belote. Ai, lembra? Parece com Palote, né? Alguém ali com o sobrenome Belote. Deixa eu entrar aqui no meu canal. E vamos ver aqui o que vai acontecer. O número do meu WhatsApp? 9... Não, 11-92002-8800. Beleza? Mas se você der uma olhada nos meus outros vídeos, sempre tem ali no box de informações, tem o número do meu WhatsApp. E no meu Instagram, que é o Romildadps, também tem o número do meu WhatsApp. O WhatsApp, tá bom? Lembrando que o WhatsApp é comercial, fim de semana eu não trabalho. É o dia de cuidar da vida, né? Gente, vamos lá? Vamos tentar? Vamos ver no que vai dar? Eu vou mudar aqui a posição da câmera. E eu vou tentar fazer uma aula um pouquinho mais rápida hoje. Por conta desse embaçadinho que tá meio chato. Bom, vamos ver se aqui vai ficar melhor. Se fica ruim, aí nós podemos fazer um chá com prosa. Tá bom? Melhorou? Tá dando pra... Fecha aqui. Bom, para esse projeto, nós vamos usar um alvejado, já tem barra nas duas laterais. Vamos usar a régua de número 21 do meu kit de barrados, tá? Quem já tem o kit 2, tem aí com vocês a régua, tá? Essa régua faz parte do kit de número 2. Vou precisar... Esse pano, ele é super estreitinho. Ele mede quarenta e poucos centímetros. Só. Ai, eu já limpei, ô Rosiane, todas as câmeras aqui. Teve jeito não, amiga? Quarenta e três, tá? Bem estreitinho. Então, ele mede quarenta e três. Cortei uma faixa estampada medindo. Doze centímetros por quarenta e cinco. Uma vermelha medindo. Aqui eu tenho um centímetro de dobra, que eu já adiantei. Cinco centímetros por quarenta e cinco. Eu aproveitei e passei... Fiz uma dobra aqui de um centímetro, tá? Olha só. Tem uma dobrinha aqui. Tá? Só pra facilitar na hora de fazermos a colocação. Aí, pra colocar o meu ponto palito... Este meu ponto palito mede dois centímetros... Acho que vinte e dois milímetros. Olha, ele não tem dois centímetros e meio. Ele tem menos que dois e meio, tá? Ele tem dois ponto dois de largura. A mesma largura do ponto palito, eu cortei uma faixinha vermelha. Exatamente da mesma largura. Ou seja, se vocês forem usar mais larga, corta essa faixa mais larga. Se você for usar mais estreita, corta mais estreita. Mas eu acho que mais estreita não vai ser legal, viu? Tem neblina por aqui, Flávia. Ah, Flávia! Tem neblina aí na sua rua? Eu tô sabendo que você tá aqui no bairro. A gente precisa combinar de tomar um café. É... Então, assim. Se você cortar mais... Se a sua... Se o seu ponto palito for mais largo, corta mais larga. Se for mais estreito, corta mais estreito. Tá? Vocês vão entender já já o porquê. Vera, que bom que você voltou. Que maravilha! É... Não, não é caro o ponto palito não, Maria do Carmo. O preço bem, bem legal. E vou usar também uma faixinha. Pra fazer um debrum. Medindo cinco centímetros de largura. Por quarenta e cinco de comprimento. Flávia, convido. Amanhã eu vou... Talvez esse fim de semana eu vou receber uma visita de uma bonequeira aqui, viu? A gente podia combinar o café das bonequeiras. Ela tá aí no... Tá aqui assistindo a live também. Não é a bonequeira? A boneca... Oi, Val! Beijo! Bom... Já tá dado os recados aqui pras minhas... Pras minhas amigas. Aqui. Então, já tá separado o material. A faixa estampada. A faixa que eu vou usar o debrum. A pecinha chave da noite. Uma mais estreita. A que eu vou usar pra fazer o acabamento lá em cima. E... Essa faixa eu já risquei... Risquei... Aqui. O molde... Que nós vamos usar. Dobrei, marquei o meio. Encaixei aqui bem certinho. Risquei uma metade. E aqui a outra metade. Tá? Já, já vocês vão entender tudo isso. É... Não entendi. Depois eu vejo aqui. Eu tento... É você comprar por metro o ponto palito, tá? Fica tranquila. Comprar por metro. Se você quiser comprar por peça, compra por peça também. Mas a gente compra a metro. Tá tão embaçada essa imagem, né, gente? Tão embaçada. Bom... Vamos brincar com o ponto palito. Aqui. Por que que o meu ponto palito... Por que que essa faixinha aqui, olha, tem a mesma largura do ponto palito? Porque eu quero que esse ponto apareça. Se eu colocar aqui em cima do branco, ele não vai aparecer. E se eu colocar aqui em cima do vermelho, será que vai ficar mais legal? Vai, né? Então, nós vamos colocar aqui. Eu vou passar uma costurinha aqui no meio. Uma costura de segurança unindo esses dois tecidos. Unindo o meu ponto palito no meu paninho vermelho, na minha faixinha vermelha. Essa faixa vermelha, eu vou usar ela pra fazer um fogo. Um fundinho aqui. E hoje nós vamos trabalhar com linha vermelha, tá? É, a colega tá dizendo que tá embaçada. Mas eu vou mostrando pra vocês o que eu tô fazendo, o meu passo a passo, e vocês vão conseguir entender. Tá bom? Ele é de algodão, 100%. Não é aquele bordado, não. Olha só. Tá? Deu pra ver, né? Bonitinho. Agora eu vou passar uma outra costura aqui do outro lado. Só pra fixar. Olha só. Eu fiz um forro. Tá? Ah, não falei. Mas, direito pra cima, tá? Olha só. Aí, nós vamos pegar essa faixinha, que é a que mede quatro centímetros, deixa eu ver, quatro, cinco centímetros. Essa que mede cinco centímetros, e eu vou costurá-la aqui, olha. Direito pra cima, ela tá aqui dobradinha, que eu já passei a ferro. Então, eu vou colocar aqui. Vou colocar aqui alguns alfinetes ou clipe, vou colocar clipe que vai ficar melhor. Vamos colocar aqui alguns clips. Gente, depois, se não ficar legal, se vocês acharem que não tá ok, eu refaço, tá? Tudo bonitinho, pra que vocês possam compreender tudo direitinho. Ninguém ficar aí cheio de dúvidas. Ou falando, ah, porque o vídeo não tava bom. Tá? Então, é só me falar que depois eu refaço direitinho pra vocês. Com muito gosto, inclusive. Agora, gente, nós vamos passar uma costura aqui com o pé de máquina, tá? Silvanão, um beijo pra você, tá bom? Vou colocar meu guia. Vou passar uma costura aqui com o pé de máquina. Tomara que um pé de máquina fique legal aqui, hein? Acho que vai dar certinho o pé de máquina. Olha isso. Certinho, 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 olha. Não está uma brastempe. Ah, que bom, viu? Olha só, gente. Eu passei aqui a costura com o pé de máquina, tá? Porque a minha intenção, o que eu quero? Eu quero que apareça um fundo aqui. Se eu coloco um fundo branco, ele não fica assanhado, não fica realçado. Por isso que eu tive a ideia de colocar aqui um fundo vermelho, tá? E vai confundir a cabeça de quem vê as fotos. Agora, nós vamos pegar este tecido aqui e vamos fazer a mesma coisa, olha. Eu vou abrir aqui a costura. Vou jogar ela aqui pra cá. Vou dar uma passadinha aqui de unha. Olha, aqui ficou aparecendo um pouquinho mais do que deveria, tá vendo? Mas eu não vou, não vou mexer, eu vou mexer sim. Vou dar uma entradinha aqui, bem sutil. Bem um fiapinho aqui, um milímetro. Agora sim, olha só. Beleza? Tá dando pra ver? Ok? Agora, nós vamos pegar o meu tecido estampado, vou colocar ele com direito para cima e vou pegar com direito para baixo. Ou seja, direito para cima, avesso para cima, ou direito com direito. E vou fazer a mesma coisa. Vou colocar aqui alguns clipezinhos. Pra ficar tudo no lugar bonitinho. E vamos fazer a mesma coisa. Vamos passar uma costurinha aqui. Pronto, já clipei tudo. Agora, nós vamos passar aqui uma costura também com um pé de máquina, tá? Giza, um beijo para você, tá bom? Tudo que eu faço é com dedicação e pensando em vocês mesmo, porque eu tenho um compromisso. Assim como vocês querem estar aqui todas as noites e encontrar alguma coisa legal, eu preciso me preparar para ter alguma coisa para apresentar para vocês. Eu não posso simplesmente não aparecer aqui à noite, não trazer nenhum tutorial para vocês, porque eu sei que vocês esperam por isso. Então, é preciso inventar, inovar. Ou fazer de um limão, uma limonada. Jogo de banheiro, podemos pensar. Olha só. Era exatamente isso que eu queria, gente. Eu não queria que aqui embaixo aparecesse o branco, por quê? Se fica com o branco do tecido, do alvejado aqui, isso aqui não aparece. Então, só vê quem está de perto, quem está de longe não enxerga o detalhe. Agora, nós vamos colocar, deixa aqui, vou pegar a parte que eu escolhi para ser a parte de baixo ou a parte de cima. Ah, forró é bom também, hein? Eu preciso marcar o meio do meu alvejado, bem certinho, olha só, ele está aqui e ele está aqui embaixo. Tá? É preciso marcar o meio bem certinho. Porque o nosso... É... Barrado, ele vai ter um bico. Então, esse bico, ele tem o meio. E o meio, eu preciso colocar aqui, meio com meio. Eu dei um pique tão grande, eu vou ter que subir um pouquinho aqui. A... O meu barrado. Aqui é o meio. Coloco aqui, meio, opa, avesso. É... O alvejado tem que estar com o avesso para cima, gente, pelo amor de Deus, quase que eu costuro do lado errado. Ó, veja, do avesso para cima. Alinho aqui. Meio. Aqui o meio bem certinho. Coloca aqui um alfinetezinho, coloca o alfinete aqui embaixo. A seta, joga para a lateral, o que tiver de excesso de tecido. E coloca aqui alguns alfinetes. Certo? Dúvidas cruéis ou sem dúvidas cruéis aí, vocês, meninas? Com dúvida ou sem dúvida? Boa noite, Elizabeth. Marina, Josi... Pois é, Silvana, cadê os likes, meninas? Tenham dó, não. Como diz a outra, carca o dedo no like. Bom, agora... Eu vou passar uma costura em cima da risca. Olha só. Tá, olha aqui. A risca. Nós vamos passar uma costura bem em cima da risca. A ponta de cá, olha, eu vou dobrar com todos os projetinhos que nós fazemos. Dobra aqui pra baixo, tá? E vem com a costura em cima da risca. Escapou a minha linha. Tenho certeza que a linha da máquina de vocês escapa também. Pronto. Retrocesso no início. E vamos passar a costura em cima da risca. Vou diminuir um pouquinho o ponto, pra que ele fique bem apertadinho, tá? É uma pecinha bem simplesinha, essa que eu tô fazendo, tá bom? Só que ela tem ali um toquezinho, né? Uma frescurinha, vá. Deixa eu abaixar aqui. Um pontinho. Ah, a Cida fez a cestinha aí, eu vou fazer uma cestinha quadrada ou retangular. Acho que eu vou fazer uma retangular. Bem bonitinha. Chegando aqui, olha, eu acho que tá muito grande essas sobras. Vem, joga tudo pra cá. Olha só. Vira isso aqui pra baixo. Pronto, já costurei. Agora, nós vamos recortar isso aqui, tá? Olha só, com a linha vermelha, acho que vai dar pra ver bem legal. Tá? Agora, enquanto a gente apeia, deixa eu abaixar a agulha da minha máquina. Eu vou recortar isso aqui. Eu posso fazer uma retangular, sim. Eu já tava de olho numa retangular. Vamos recortar. Se vocês tiverem aquela tesoura de picote, vai ser bem legal de usar, tá? 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 Eu tô querendo fazer aquela retangular que tem o botãozinho nas duas laterais. A cestinha de pães. Olha só. Eu já recortei. Agora, eu vou dar uma série de pics. É verdade, né, Riva? Tem gente que segura a tesoura assim pra dar pique. Gente, assim a gente não tem controle. Eu prefiro segurar minha tesourinha aqui e garantir o pique no tamanho certo. E é importante dar o pique, viu, gente? Ou usem a tesoura de picote, tá? Agora, nós vamos virar isso pro lado, tirar o alfinete. Virar pro lado direito e acertar todos esses cantinhos, tá? Olha só. Vou pegar aqui a minha agulha de tricô. Vou empurrar aqui as pontinhas. Olha só. Esta última. Aí... Deixa eu ver se eu já empurrei todas. Já. Essa não. Olha só. O detalhe do barrado. Hoje eu não vou usar o ferro, tá? Hoje não vai precisar. Então, eu só dou uma setadinha aqui com a minha unha mesmo. Coloco aqui os alfinetes. Se vocês quiserem fazer esse barrado aqui mais largo, pode fazer mais largo. Se quiser usar isso aqui mais largo, pode também fazer mais largo. Fica à vontade, tá? Eu acho que poderia ter feito mais largo. Mas... Agora, já foi. Gente, olha aqui. Aqui no cantinho, arruma direitinho. É bem certinho. Coloca aqui um clipezinho. Vamos fazer a mesma coisa na outra ponta. Deixa eu colocar aqui o alfinete também. Vocês têm alguma dúvida, gente? Se vocês tiverem dúvidas, é a hora de perguntar, hein? Porque depois, é... Eu não consigo responder esses comentários de vocês no chat. Não tem essa opção de como responder, tá? Então, se vocês tiverem dúvidas aí... Já... Me pergunta... Se quiser saber também outra coisa e tudo mais, é só falar. Tô quase enfeitando isso daqui mais um pouco, sabia, gente? Tô quase indo ali pegar o enfeite pra colocar aqui em cima. Será? Você acha? Deixa eu ver se eu tenho, enfim... Alguma coisa vermelha pra colocar aqui. Acho que vermelho eu não tenho mais. Bordado inglês. Não, não vou colocar esse bordado inglês, hein, não. Eu queria mais um bordado inglês pra colocar aqui em cima, olha. Mas eu não tenho vermelho, então vai ficar sem. Tá tudo certinho. Aí, gente, olha só. Eu não quero que essa ponta aqui fique sobrando, tá? Toma cuidado com ela pra não sobrar. Mas eu sei que vocês são bem espertas e não vão deixar sobrando nenhuma pontinha aí. Agora, nós vamos vir com o pespontinho aqui, aqui em cima e na outra lateral. Eu vou dar uma repilada aqui... Pra ficar um pouco menor essa ponta. Um retrocesso no início. Bem, até aqui em cima, vou virar. Vou fazer a mesma coisa aqui no final, olha. Vou cortar um pedacinho, porque tem bastante pano. Então, vou recortar aqui um pouquinho, ó. Não tá dando pra vocês visualizarem, mas eu tô refilando aqui, tá? Achei que ficou muito pano aqui pra dentro. Deixa eu pegar esses alfinetes. Mais um. E aqui tem mais um. Olha só. Joga aqui a pontinha, a seta bonitinho. Esconde a pontinha aqui de cima, que eu não quero que ela fique... A amostra, que ela fique aparecendo. Cheguei no cantinho? Vou virar. Viro. E desço. Aí, eu vou passar uma costura, um pês-pontinho, aqui embaixo... Pra fazer um acabamento. E depois, nós vamos passar um aqui em cima também. Deixa eu baixar aqui a agulha mais baixo. Boa noite, Thelma. Olha, aqui ficou sobrando pano do albejado pra cima. Faz de novo, Neiva. Não vi a sua pergunta, amiga? Essa minha máquina, sim, Lorete, é muito boa. Agora, nós vamos passar uma costurinha aqui e uma aqui. Pra rebater e encerrar essa peça, tá? Agora, uma aqui. Olha, gente. Ficou fio. Ah, lá seja. Mas eu vou terminar. Olha só como ficou aqui. Olha só. Ó, 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 ó. Tá? Aí, vocês tomem cuidado, prestem atenção pra não ficar assim. Tem que ficar igual aqui em cima. Tá vendo? Olha só. Ficou feio. Mas tudo bem, deu pra vocês entenderem direitinho qual é o propósito. Aí, vocês façam com... Com cuidado pra não ficar desse jeito, tá? Eu mesma faço, eu mesma mostro. Eu acho que eu vou passar a ferro, tá? É, no início fizeste uma dobra de um centímetro, fiz. Mas a... Não, não, Neiva. A dobra de um centímetro que eu fiz, ele tá aqui ainda, ó. Nós vamos costurar ele agora, tá? É o que eu separei pra fazer o acabamento aqui de cima. Tá? Olha só. A dobra de um centímetro. Respondi a sua pergunta, Flor? Agora, nós vamos colocar o avesso para cima. Vamos pegar aquela faixinha que eu dobrei aqui, fiz a dobra de um centímetro. Não, tô usando linha vermelha hoje em cima e branca embaixo, tá? Venho aqui, alinho direitinho. Dobra a pontinha aqui pra baixo. Retrocesso no início. Uma costura com o pé de máquina. Chegando aqui no final, eu vou dar uma refilada, porque ficou um pouquinho grande. Dobra a pontinha. Deixa eu acertar isso aqui. Uma costura com o retrocesso no início e no final, um pezinho de máquina, avesso pra cima, avesso para cima. Eu vou puxar aqui, olha, e vou fazer um pespontinho. Vou fazer um pespontinho bem aqui na beiradinha, tá? Só pra sentar essa costura. Só pra sentar isso aqui. Boa noite, Adriana. Então, olha aqui, um pespontinho bem aqui. Joga aqui pro lado direito. Deixando uma margem aqui, que é a mesma margem da costura. Viro pro lado direito, acerta todo mundo bonitinho. Como eu já passei, fica um pouco mais fácil, tá? Coloca aqui alguns alfinetes. Boa noite, Natália. Maria Filomena, boa noite. Outro dia, uma pessoa perguntou pra mim se eu só dou boa noite. Digo não, dou bom dia, dou boa tarde. Vai depender do horário, né? Pronto. Acertei aqui todo mundo. Mais um alfinete. E vamos rebater. Eita, o alfinete saiu voando aqui. Depois, um outro. Vem o começo aqui em cima, retrocesso. Arruma aqui a pontinha, olha, pra não ficar aparecendo. Viro e venho com o pês-ponto aqui embaixo. Viro e venho com o pês-ponto aqui embaixo. Arruma todo mundo, bem certinho. E o retrocesso no final. Donizete Tavares, ela é lá de Pelotas. Muito obrigada por você estar sempre assistindo, gente. Muito obrigada de verdade, tá? A você e a todas as outras. Olha, tem uma Tereza que ela não é brasileira. Ela fala ali em castelhano, espanhol. Buenas noches, senhora. Olha só. Aí, eu vou ali no ferro, passar isso aqui. E volto em um segundinho. Vou deixar aqui enquanto eu vou ligar o ferro. Meninas, enquanto o meu ferro esquenta, vocês me digam, gostaram? Ficou bom, gostaram? O que vocês acharam? Deixa eu mudar aqui. Agora, eu não vou mais usar a máquina. Olha só, que diferente. Olha que legal que ficou... O ponto palito com forro. Bem legal, né? Ficou diferente. E eu tô aqui escondendo essa parte que ficou feia. Eu vou ali dar uma passadinha, tá? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pronto. Passadinho, passadinho. Não tô a te usar não, amiga. Usa, estraga, faz outro. Fica velho, faz outro. E por aí vai. Deixa aí, ó. Aqui. Olha só. Se vocês não têm a régua e não quiserem comprar a régua, não tem problema. Faz aqui reto, não tem problema nenhum. Tá? Maria do Carmo é o nome da minha mãe. Márcia, é um beijo pra dona Maria do Carmo. Bom, aqui ficou barrado. A parte superior, direito e avesso, sempre muito bonitinho, sempre limpinho. Eu espero que vocês tenham gostado. Mas a minha intenção era mostrar pra vocês essa ideia aqui, olha. De colocar um forro no ponto palito. Eu vou pegar um ponto palito aqui. E vou colocar em cima do branco. Pra vocês verem a diferença do ponto palito com forro. Olha só. Se eu deixo ele com fundo branco. Tem lá a sua graça. Mas eu acho que aparece bem mais. Com o fundo... Floresci, qual foi o kit que você comprou? Esse é do kit número 2. Eu não sei qual que você me pediu, Flora. Eu não consigo memorizar todos os pedidos do dia. Tá bom? Só me fala se eu te... Eu acho que você ficou com o kit número 1, não? Mas com o kit número 1 você consegue fazer alguma coisa. Ah, você ficou com o 3. Procura lá no número 3 se você encontra alguma coisa que você possa fazer a substituição e mandar ver. Tá bom? Então, a intenção era mostrar pra vocês a possibilidade de colocar um forro aqui e dar uma outra vida pro nosso ponto palito. É isso, meninas. Eu compro por peça, olha. Eu compro pacotinho assim. Tem 10 metros a peça. E... Mas vocês compram na loja de aviamentos por metro. Mas, Lúcia, você chegou agora, amiga. É cor cru. Esse meu pontinho palito aqui. Ó. Tá? Ele é simples, ele é de algodão. Tá? Basiquinho. É... Vera, anota aí o número, filha. 11 9 2 0 0 2 8 8 0 0. Tá bom? É... Minha pessoa... É redonda. Ai, Vera, não entendi isso aí, não. O que você falou? Bom, eu tava aqui dando uma olhadinha nos comentários. Pra ver se tinha alguma dúvida, alguma pergunta. Bom. O ponto palito encolhe, mas encolhe bem pouquinho, tá? Não encolhe muita coisa, não. Aí, se vocês quiserem... Vera Rodrigues. Eu não tô entendendo nada de nada do que você... Lítia, eu também tô precisando muito na 25 de março. Mulher do céu. Tô doida pra ir naquele lugar. É... Vai no prazo, aí você visita a Ave Amortecidos, que inaugurou ontem. Rosiane, 9 2 0 0 2. Colegas, escreve aí meu telefone pra ela. 9 2 0 0 2. 8 8 0 0. Quer ver? Ou na coça? Vê se aparece no meu número aí. Acho que sim, ó. Acho que agora deu pra anotar, né? Eu tinha ele aqui, do ladinho. Pronto. Gostaram? É o que eu tenho pra hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Agora eu vou fazer aquela dobra de ontem. Lembram-se da dobra de ontem. Quem assistiu a aula de ontem, que eu ensinei a fazer a dobra. Quem não assistiu, assistam. Ficou muito pequenininho o meu paninho agora. Ficou pequenininho a dobra. Rosiane, vou mostrar de novo pra você. Anotou, amiga? Pronto. Acho que agora deu pra anotar, né? O meu WhatsApp. Vera Rodrigues, esse corretor faz a gente passar vergonha. Nossa, nem me fale, amiga. Você não tem ideia. Eu tenho um grupo de bordados de vagonite. Você não tem ideia. Cada coisa que me acontece. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar. Tá bom? Se não for inscrito no canal, se inscrevam. Peço desculpas por hoje estar embaçado assim. Não sei o que é que aconteceu, porque eu comecei de novo. Limpei as câmeras traseiras. Nossa, que eu tô cansada. Limpei a câmera da frente, limpei as câmeras de trás e não teve jeito. Vera, no meu canal tem um monte de aulas de bordado de vagonite, cada um mais lento que o outro. São coisas que eu fazia lá antigamente. Eu acho que já tem dois anos que eu não bordo nenhum vagonite pro canal. Então, peço desculpas por a imagem tá meio anuviada, meio nublada, meio fumaçada. Não sei o motivo. Espero que vocês tenham conseguido compreender. Se vocês não entenderam, me manda, coloca lá nos comentários. O Milta faz tudo de novo, o Milta faz tudo de novo, que eu faço de novo pra vocês. Tá bom? Então, é isso. Aproveitei o final de semana com bastante responsabilidade. E recado. O Covid voltou, gente. O Covid voltou. Tá batendo aí nas portas. Não aglomerem, tá? Não aglomerem, porque o Covid tá pegando famílias inteiras de novo, tá? Eu tenho um caso de pessoas aqui muito próximas a mim. Que hoje positivaram cinco da mesma família, por conta de uma festa de formatura. Ontem, uma amiga minha passou mal, hoje ela foi fazer o teste. A tia dela positivou, ela e os filhos vão refazer o teste amanhã. Eu ia fazer uma festa na minha casa, eu já tô cancelando, por conta de precaução. Então, gente. Se vocês puderem usar, faz pintura, fica legal. Se vocês puderem não se aglomerar, se puderem evitar, se vocês puderem continuar aí com distanciamento social. E continuem usando máscara, tá? Ah, mas liberou pra usar na rua? Faça você a sua parte, cuide de si. Não se preocupe com os outros, então cuide de si. Usa máscara que eu acho que ainda é a melhor alternativa. E se vocês quiserem fazer a máscara 3D, tem aqui no canal. Porque a criadora da máscara 3D, Soloiu, pra quem não sabe, fui eu quem criei a máscara 3D. Tem um vídeo no canal onde eu ensino tamanho adulto, masculino, feminino, infantil, enfim. Tem um monte de coisa por lá. Então, continue usando máscara, por favor, tá? O recado tá dado. Um beijo pra você. Pois é, Cleusa. O negócio é se cuidar. Olha, a Larídia também conhece muita gente positivada. As pessoas aí resolveram que porque já tem as 3 doses de vacina... Gente, desculpa. Pra quem já tem as 3 doses da vacina, já pode sair pela rua sem máscara e tudo mais. Não pode não, tá? Continua aí se prevenindo, porque quem esperou 2 anos espera mais um aí pra fazer festa ano que vem. Então, a Fogueira da Vão Milda está sendo adiada hoje. Ano que vem eu faço. Se Deus permitir. Descansem em paz. Tenham um bom final de semana. Ah, e é isso. Fiquem com Deus. Um beijo pra vocês e cuidem. Segunda-feira tem mais, se Deus quiser. É isso. Tchau. Fui. Eu falo pra caramba, né? Ave Maria. Ah, mas tá bom também. Quem não gostar, para antes. Negar, tô te esperando. Tchau. 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 Obrigado.